Aí está a alagada! Venha! Venha! Não perde mais Hélio Castro Neves! O Brasil tá na corrida em busca do título da temporada. Faz a festa Hélio Castro Neves! Grande prêmio de Pocono, ao vivo. Tombo, 13 e meia da tarde. Grande vitória do Hélio Castro Neves. Fórmula Indy. Tchau!